Estamos a um passo de entrar nos Estados Unidos, hein? Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vou te ajudar, vai. Vem, vem, vem. Conseguiu! O Saifone vai pro Brasil! Prepara aí, pessoal, que o Saifone tá chegando. E aí, o que é isso aqui, cara? Vocês chegaram pros Estados Unidos agora, vocês estão pensando o quê? Vocês vão ter que trabalhar 15 horas por dia. Não. Não tem férias, décimo terceiro. Mas eles trabalham na nossa área, pelo menos, né? Que nossa área, o que é? Eu sou formado lá no Brasil. A gente é doutor, minha amiga, é advogado. Esquece, o diploma de vocês não vale aqui, não. É lavar a privada, pintar a casa, carpinteiro, barrer chão, quebrar pedra. Não tem décimo terceiro, férias. Não pode voltar pro Brasil. Se eu for pro Brasil, não entra aqui de volta? Não entra mais, não. Acabou. Ó, dólar não dá em árvore, não. Eu tô lá no Brasil. Vem cá, moço. Esses imigrantes Nutella de hoje em dia, viu? Tchau. Tchau. Tchau.